olá meus amores tudo bem com vocês espero que sim e o ânimo foi para a casa do cacete não é porque tu me pegou de surpresa é não é assim mesmo é para gravar é olha me desconcentrei agora você nem estava concentrado bom meus amores a gente está aqui para gravar mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai fazer o que é um fricassê fricassê de frango fricassê é feito de quem é pode ser feito de frango fricassê é bom a gente vai preparar aqui para que a gente tem um peito de frango cortado e lavado lento não é Anderson é olha aqui a gente tem um dente de alho uma pimenta de cheiro e meio pimentão a gente vai triturar isso aqui nesse negocinho aqui ó é esse negocinho legal viu é isso aqui eu fiz um vídeo aí para vocês que vai estar aí no canal também fazendo um arroz eu mostrei como é que usa isso aqui né bem fácil é só usar agora agora é só puxar e depois do outro tem que destravar é destravou tem que dar uma batida assim não doida você falou que era uma batida com as batidas eu já vi isso aqui não é para puxar assim não você puxa espera um pouquinho olha como ela puxa isso aí assim é exatamente ela vai balançando que é para os legumes e isso então veja aí veja vamos ver olha só como ficou toda bola meu deus do céu bate ela foi batalha ai 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 mandou gente ele me mandou bater qual é a bater você pediu para mim bater eu sou batidinha assim cara que é para o legume infastar porque às vezes fica travado é agora vamos só adicionar tudo aqui né André colocar tudo aqui não é semana eu não vou dizer que tem que bater não porque senão você vai dar um cascudo nisso aí eu não quero nem fazer graça mas é impossível não tem como não Oxe se tu mandou eu bater eu ia fazer o que eu nem queria ir também mas com tu não tem como não Ah pronto foi eu acho que eu não falha se tem que é tu é olha agora a gente só faz o que é tem que lamber porque de jeito que tá caro tem que botar tudo aqui não vou não agora vamos temperar aqui tudo a gosto colocar um pouco de vinagre eita tempero completo tô desorientada mesmo tempero completo e vocês podem estar temperando o frango de vocês a gosto tá meus amores eu vou botar um pouquinho de vinagre não fala isso não porque tem as pessoas que não entendem isso não aí fala agosto é o que é o mês tempero ó gente tá bosta do jeito que vocês quiser se quiser só com água e sal faça um pouco de cominho cominho pimenta do reino e o que mais tempero baiano tempero baiano se não tiver não tem problema é um pouco de coentro coentro ralado coentro em pó olha coentro em pó não é necessário vocês colocar isso tudo lembrando a gente tempera aqui da maneira que a gente gosta né a páprica doce é se quiser colocar água e sal coloque não tem problema né verdade aí agora vai colocar o que que não o que nó de costela no frango simone isso é de costela simone eu gosto mais desse não porque tu vai colocar isso aqui no frango simone porque aderson deixa eu falar pra você tu vai misturar as coisas um pouquinho de sal porque eu vou colocar eu não gosto de casa eu não gosto de casa aqui não de cara de frango não gosto então você não gosta de frango você gosta de carne porque vai ficar com gosto de carne não fica sempre eu faço aqui em casa assim tudo que eu percebiu eu não acredito nisso não é que eu fui enganado eternamente eternamente eu comi frango só um pouquinho de óleo para refogar nosso eu comi frango e carro ao mesmo tempo meu deus é agora vai no fogo isso aí é coral agora vamos levar no fogo refogar 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 depois coloca só um pouco de água deixando a pressão por 15 minutos a gente serra vi tá assistindo 15 minutos e aí refoga isso aqui né mexe 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 bota um pouco d'água deixa cozinhar 15 minutos a pressão e depois é só desfiar e começar a preparar preparar o frita seu creme né Anderson é é aqui ó só aqui deixar misturar olha ainda ficou um pedaço de pimentão grana aqui viu eu vi ele ficou grudado na lâmina foi tomado bater você bater para ele sair então eu bati e o edu saiu você deu cascudo cascudo vixi nunca mais que eu vejo essa palavra cascudo pronto agora fica 15 minutos aí vou deixar refogando aqui gente bota água depois é você colocou uma quantidade ao que dê para cozinhar o frango e um copo de água é um copo d'água um copo de água bota aqui espera 15 minutos e tchau e benção a gente bota já voltei meus amores olha só que nosso frango já cozido já tá todo triturado desfiado né é não você triturou porque ela pegou é só é só balançar a panela gente não tem o que fazer não balançar a panela já é só fiz tirar os ossos né os ossos a caveira do frango a caveira do frango agora a gente vai fazer o creme do nosso fricassê hum hum aqui ó milho mostra aí você mostrou a traseira como é milho eu vou achar a marca é milho e tem que tem isso aí não paga a gente mesmo não vocês podem tem que usar o milho junto com o líquido que vem dentro sem falar que essa marca aqui predileto é a melhor marca que existe mas já tem patrocínio a gente cala a boca bechalhada fica na tua e outra marquinha boa também ó é a são braxas cruxé menina essa batadinha aqui é maravilhosa vem do himalaia e talaque o que as vacas disso aí vem lá do Japão tudo é tudo vaca dos ancião sabe lá de casa sabe as vacas mesmo faz vai um creme de leite uma vaca vaca só mistura tudo pega aí o cachorro do meio sai do meio cachorro do meio pelinha só falar aqui nós tá nós tá passando um medicamento nela que ela tá com a orelha estourada outra marca maravilhosa clã menina eita mas aí deu bode é porque não é que eu é clã ontem tá lá é lascou mas vai um solto é lascou bagunçou aqui quiser para a gente vai usar a gente requeijão tá bom requeijão cremoso nossa vaca aqui ó bem generosa só um nada duas é porque eu acho que vou deixar para mim comer um creme crack eita não é olha só deixa eu tirar o excesso aqui ó agora é só triturar tudo aqui né agora é só bater no meu Deus do céu meu Deus do céu aí vamos bater né antes bater vai ficar tomando em cima olha como é que a vida de pobre a tomada fica distante da mesa aí pega o pico do ficador bota a tomada aí o que é Anderson ele não bota o tatumagem nem o canadinho a tomada é pronto pegou e aí tá rindo de que nada a tomada tá trabalhando nem que segurar a tomada tá no seu lado pegou Fica mais ou menos um minuto triturando tudo você queria colocar cinco minutos ia virar água mesmo gente lembrando que eu já tenho essa receita aí também só que essa daqui é diferente é mas eu tenho fricassi aí no canal também que ficou super delicioso agora é fricassi de galeto de galeto agora é só misturar tudo aqui lembrando que o nosso frango já está todo preparado tá bom tem pessoas que só cozinha o frango na água e sal e depois que refogar ele separado eu gosto de fazer assim ó preparar tudo e jogar tudo junto que é mais fácil né tem mais prato e não demora muito né para fazer não é muito bom outra irmã nessa tem um pedaço ali que você ainda não mistura não eu fico doido porque eu fico olhando as coisas e tudo mexe direito agora mexe a ver aí não mexe mais não calma olha ainda tem um ursinho aqui ó olha vem a espinha do frango aí a espinha do frango para mim não é meu amigo mas voou em cima de mim mesmo era chute voadora eu só fiquei com pena de uma coisa eu quase eu quase que manchou meu pulmão e o diabo e da espinha não saia da minha garganta eu só tive pena sabe de que é da mão das pessoas que batendo você ficou lá dentro é foi foi viu quase que me eu acho que eu não consigo colocar assim para eu filmar eu tenho que colocar ai ai meu nariz agora é só espalhar aqui né é espalhar oi antes parece que o negócio vai ficar bom né parece não já tá cheirinho gostoso não é que fica eu não tô sentindo em cheiro não tá cheirando? tá cheirando? ii rapaz vamos pegar aqui ó gente tá queijo tá tão caro que a gente comprou só três fatinhas é claro não sou doido? 50 reais um quilo de queijo é pra porra? só assim né os peixões do queijo só pra lá já bem isso menina bota a fatinha inteira não coisa não é melhor assim pra espalhar nenhum homem deixa eu fazer tu tá bagunçando tu tinha três fatinhas fechava tudo tu bagunçou não o que eu quero fazer é assim porque eu vou jogar o bicho por cima esqueceu? a batata? é o que rapi? foi? isso é o que que rapi tá na mão? colocou o queijo eu fui contra o que ficou feio oxe não vai ficar bonito vai ter que esconder tudo meu amor que agora vai colocar a batata por cima mostra pra uma fatinha ficar mais bonita não que não vai aparecer com a batata pra você bagunçou não bagunçei não olha só agora falando tu ligou o forno? não tá bom vai colocar muito aí vai é assim mas vamos ver é menina tem que colocar ó agora isso vai no forno e já com a batata assim? é sim já com a batata ela vai depois? vai com a batata aí vai feitar a batata também ainda mais? ele só vai no forno agora só pra derreter um pouco o queijo é só no máximo 5 minutos no forno tá bom e já tira então vamos lá vamos lá acender o forno do rato porque esse forno aqui é do rato já tá pronto aí ó cortei tua voz já está pronto meus amores nosso fricacê olha só como ele foi ainda tá fervendo mesmo? borbulhando borbulhando já acabou fervendo fogo olha só aqui como ele ficou a cremosidade olha a cremosidade isso aqui ó olha só nossa senhora que bom arroz hein Anderson maravilhoso olha só isso aqui ó olha só meus amores que delícia bom meus amores esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado bom logo deixando o joinha se inscrevendo no canal compartilhando o vídeo até o próximo vídeo vamos lá que esse tá morrendo de fome senão ele vai daqui a pouco eu ou tu? eu tô com fome mas tu também tá? eu tô não tanto com você mas tô eu também tô com fome vamos que delícia não não